Boa noite, presidente Renato Thor, vamos junto, alô harmonia, alô bateria, mestre Marcão, vamos junto Vamos todo mundo cantar, mas que é bonito, eu quero ver que essas filhas cantar Vamos, irmã Vamos, irmã Vamos, irmã Vamos, irmã Vamos, irmã Olha, irmã Vamos, irmã Vai pra cima, vamos lá Vamos pra cima, por cima É isso aí Olha que bate-pouro ali Olha ali, irmão Esso, é Vamos, vamos, vamos Vamos pra cima Música 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 Música